Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 6 Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, provavelmente cansados, famintos e esperando todo o conforto de uma recepção calorosa, tiveram a triste surpresa de descobrir que os amalequitas haviam invadido Ziclag e colocado fogo na cidade. Enquanto Davi e seus homens estavam ao norte junto com o exército filisteu, a sua própria cidade ficou desprotegida. Os amalequitas, oportunistas, aproveitaram que a cidade estava em defesa e a atacaram e incendiaram. Não somente queimaram a cidade, mas levaram todas as mulheres e todas as crianças. Então, Davi e as pessoas que estavam com ele levantaram sua voz e choraram até que lhes faltassem forças para chorar. E estava tudo perdido. Nesse momento, Davi não tinha mais nada em quem se apoiar. Ninguém em Israel poderia ajudá-lo. Os filisteus o detestavam. Sua família havia desaparecido. Havia perdido tudo o que tinha. Até os seus amigos se revoltaram contra ele, querendo apedrejá-lo. Todos o deixaram, exceto alguém, exceto o único que está presente, mesmo quando todos nos dão as costas. Deus. E na vida pode nos faltar tudo, mas se tivermos a presença de Deus ao nosso lado, teremos tudo. Davi sabia que era o responsável por isso. Ele chegou ao ponto mais baixo em que um homem poderia estar. Mas Davi foi fortalecido por Deus. E eu gosto muito dessa expressão. Deus era a sua única fortaleza, porque Deus é grande em misericórdia, amor e graça. Davi recebeu força e sentiu a força a fluir através dele. Teve coragem de pedir e de receber a força e a coragem de Deus. Davi, em sua condição, em realidade, sabia que era frágil e fraco e que precisava da força do Senhor. Deus viria para curar seu servo com uma amarga dose de angústia. E a evidência da cura é que ele não foi fortalecido por seus novos amigos, nem por uma esperança de que outros viriam. Ele foi fortalecido no Senhor, seu Deus. E no final do capítulo, Deus deu a vitória a Davi. Deus deu a Davi ainda mais do que havia prometido. Ele recebeu os despojos da batalha, muito mais do que foi tirado de Ziklag. Esta foi uma benção direta da graça do nosso Deus. O pregador Spurgeon disse uma vez, você terá que se esforçar e trabalhar para se livrar das dívidas e dos problemas e assim o Senhor ouvirá as suas orações. A regra é confiar em Deus para destruir os amalequitas e depois manchar atrás deles como se tudo dependesse de você. E nunca se esqueça que as suas lágrimas, ao se decidirem e se fortalecerem em Jeová, se transformarão em alegria. Você está passando por um dilema muito grande que tira o seu sono e provoca lágrimas? Entregue tudo a Deus. Ouça a sua vontade na palavra. Deus vai lhe dar sabedoria para proceder da melhor maneira. Tenha um lindo dia na presença do Pai Celestial. Tchau. 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 O que é isso?